Eu quero ver assim, aí gente, o pessoal que tiver fim de dançar, pode ficar à vontade, balança pra lá, balança pra cá, balança pra lá, balança pra cá, pode dançar, fique à vontade gente, minha festa é sua, valeu? A festa é sua! Explode o coração, é maior felicidade, é lindo o meu salveiro, metade a Deus sacudir nessa grade, explode o coração, é maior felicidade, é lindo o meu salveiro, metade a Deus sacudir nessa grade, ap footprintando o meu coração, O saldo, o saldo, o saldo, o saldo, o saldo, o saldo, o saldo. Aí um menino para ele, o diabo, meu pai, o saldo, o saldo, meu senhor, ele se pega pelo Imbéu. O maluco, o saldo, o saldo, o saldo, a dor. Anciidade, madrugada, agora, 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 o maluco, o saldo, o saldo. Música Sabe cantar, conta comigo aí, conta comigo, participa, participa, vai, 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 vai Esse é o Carnaval de Colombo, gente Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez Música 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 Música